Olá pessoal, eu sou Adalto Brasileiro do Nascimento, conhecido como ABN. Quero trazer um estudo que certamente será de grande importância para você a respeito do dízimo. Esse estudo, depois de muito procurar, depois de alguns questionamentos, eu encontrei na internet e achei um dos mais completos sobre o assunto, porque trata de tudo que a Bíblia fala sobre o dízimo e traz uma visão um pouco diferente do que as igrejas, na grande maioria, ensinam a respeito do dízimo. A gente sabe que o dízimo é a décima parte, foi ensinado na igreja e eu assim aprendi há 20 anos atrás, quando eu ingressei na igreja Batista, da qual eu fiz parte por 20 anos, que o dízimo é do Senhor. E aquele que não dá o dízimo estaria roubando a Deus, usando assim o texto de Malaquias. Mas, como pregador do Evangelho, nesses últimos 20 anos, eu muitas vezes preguei isto. Preguei esta mensagem, que hoje eu entendo que é errada, que é distorcida, porque a gente vai tentar mostrar nesse estudo. Então eu convido você a estar conosco, nestes momentos que se seguem, a ver com pausa, com tranquilidade, anotando os textos bíblicos, relendo o texto e o contexto citado, porque certamente algo novo você pode tirar desse estudo. O título do estudo é um estudo bastante sugestivo, ele traz esse título que você pode ver aí, o dízimo do Velho Testamento versus o Dadivar do Novo Testamento. A gente vai entrar aí numa seara um pouco complicada, até pela visão das denominações. É muito embate a respeito disso, o que é lei, o que não é lei, o que é do Velho Testamento, o que é do Novo Testamento, o que é para Israel, o que é para a igreja, nós cristãos. Mas vale lembrar que Israel é o povo escolhido de Deus, ao qual Deus deu estatutos, leis específicas, exclusivas para Israel, num período em que Israel guerreava contra os outros povos e tinha o direito dado por Deus de matar estes outros povos para possuir a terra prometida a Abraão. Mas nós vamos ver dentro do contexto do estudo que há uma ligação direta, antes do surgimento do povo de Israel, desde os patriarcas, claro, a promessa feita a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, de que da descendência dele abençoaria todas as famílias da terra, e isso se cumpre na pessoa de Cristo, e nós vamos ver também essa ligação. O estudo trata exclusivamente do dízimo, e eu não quero aqui condenar nem ofender ninguém, mas eu quero ajudar pessoas como eu fui ajudado, através desse estudo, a entender melhor esta questão e a ter a mente esclarecida. A Bíblia nos orienta que devemos examinar tudo e reter aquilo que é bom. Eu te convido a examinar esse estudo e a reter aquilo que você, através da sua consciência, da orientação do Espírito Santo, entender que é bom para você. O dízimo do Velho Testamento versus o dadivar do Novo Testamento. A introdução do estudo diz assim, a ideia de que todo crente é obrigado a dizimar, ou seja, dar 10% da sua renda para a obra do Senhor, é largamente difundida nas igrejas evangélicas de hoje. Já bem cedo na vida espiritual, praticamente todo crente é ensinado que tem que dizimar. Algumas igrejas creem tão fortemente em dizimar, que seus membros regularmente recitam o credo do dizimista. O dízimo é do Senhor, em uma verdade o aprendemos, em a fé o cremos, em a alegria o damos. O dízimo. Outros muitos pregadores têm clamado que quando qualquer crente que não dá o dízimo para o trabalho do Senhor está roubando a Deus e está sob maldição, de acordo com Malaquias 3, de 8 a 10. E eu quero aqui reconhecer que eu fui um desses pregadores durante 20 anos, porque assim o aprendi. Quando você se decide na igreja batista, na igreja adventista, na igreja assembleia, na igreja primitiva, na igreja quadrangular, seja qual for a denominação, o que você recebe nos primeiros dias, nos primeiros anos? A doutrina da igreja. Você é chamado através do evangelho, o convite é feito, e ao você responder positivamente àquele convite, você passa a ser ensinado, a ser doutrinado naquilo que a denominação na qual você se decidiu, crê e ensina. Aí você para para pensar, por que existem tantas denominações? A Bíblia é uma só. Mas existem tantas denominações por quê? Porque cada uma crê de um jeito. Por mais que digam que são todos irmãos, cada uma crê de um jeito e afirma que a crença do outro ou da outra é errada nesse ou naquele ponto. Então precisamos ter cuidado. O evangelho de Cristo não traz placa denominacional. Cristo nunca pretendeu criar denominações. O que nós temos visto aqui, principalmente no Brasil e também no mundo, é uma verdadeira babel religiosa, onde a cada dia novas denominações surgem e com novas doutrinas, com novas interpretações, com novos paradigmas, levando conjecturas de interpretações pessoais de grupos ou de pessoas para uma grande maioria, que na maioria das vezes não questiona. Ou seja, quando eu me decidi na Igreja Batista no dia 27 de novembro de 1994, para mim, eu estava abraçando a verdade absoluta. E os estudos, o discipulado, o diaconato, as coisas que ocorriam, era para me preparar para que eu pudesse seguir defendendo aquela doutrina que aquelas pessoas experientes também receberam e que outras e outras vinham passando de geração em geração. O que nós entendemos? Uma verdade pode ser perpetuada de geração em geração, mas também um erro, uma mentira, uma interpretação errada pode também ser perpetuada de geração em geração. Se não fosse assim, não existiria hoje as religiões que a gente sabe que não tem nada a ver aí com o Deus Criador. Então, religião, crença, elas são perpetuadas através de conceitos. E esses conceitos são ensinados aos novos adeptos dessas religiões, dessas seitas, ou dessas denominações, ou dessas igrejas, ou desses segmentos, ou desses grupos, ou desses ministérios, de acordo com a liderança daquele grupo. E eles ensinam sempre que a liderança, a visão que eles têm é a correta, e que as demais podem até ter alguma coisa de correta, mas no fundo, no fundo, estão erradas nesse ou naquele ponto. Na grande maioria, as denominações, todas elas, ensinam que o dízimo é obrigatório. Hoje nós encontraremos aí apenas a Congregação Cristã do Brasil, que é uma denominação também, tem alguns erros como todas as demais têm, porque são compostos de homens, partindo de interpretações de homens, a respeito do que diz a palavra, a Bíblia é uma só, mas as interpretações são diversas, e mais a Congregação Cristã do Brasil, ela não exige o dízimo, mas há igrejas que exigem, na sua grande maioria, e até proíbem as pessoas de exercerem cargos na igreja, se não forem dizimistas. Há escritores que deixaram escritos, que quando fossem orar por uma pessoa, primeiro perguntassem se ela era dizimista, se não fosse dizimista para não orar. Então veja que ponto chega. Mas nós vamos tentar discorrer nesse estudo, talvez fique um pouco grande, a gente possa fazer em duas ou três partes, mas eu convido você a acompanhar aí no nosso canal, na tvabn.blogspot.com, que trata aqui das coisas da nossa cidade de Micaraí, mas que também serve para trazermos esses estudos, e esse é o primeiro de muitos que certamente vamos trazer, e eu convido você a isso. Neste estudo, examinaremos exatamente o que a Bíblia ensina, não o que as denominações ensinam, mas o que a Bíblia ensina a respeito do dízimo, sendo o nosso propósito, claro, entender, compreender, somente pela Bíblia, nós vamos ler textos bíblicos, vamos botar na tela aí, vocês vão ter a oportunidade de pausar o vídeo, acompanhar, abrir a sua Bíblia, eu convido, melhor dizendo, você a fazer isso, Paulo lá no livro de Atos diz que os crentes de Bérea, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque recebiam a palavra pregada com avidez, e iam para as escrituras examinar se aquilo que estava sendo pregado era aquilo que estava escrito. Eu convido você a fazer isso antes de qualquer questionamento, certamente você é um dizimista fiel, como eu fui durante 20 anos, certamente você tem a ideia de que se você não dizimar você será amaldiçoado, como eu fui, tive essa ideia e preguei isso, porque foi isso que me ensinaram, que quem não dá o dizim está roubando a Deus, mas eu convido você a raciocinar nesse momento. A Bíblia diz que nós devemos prestar um culto racional, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo, noção exata do que eu estou fazendo, e eu queria que você fizesse isso nesse momento. O primeiro ponto que nós vamos analisar na Bíblia é exatamente a questão do dízimo antes da lei. Como era a questão do dízimo antes da lei? Um dos pontos que as igrejas evangélicas usam hoje para defender que o dízimo ainda continua valendo para os cristãos que não são judeus é exatamente o fato da Bíblia citar o dízimo antes da lei. Mas vamos ver como a Bíblia cita o dízimo antes da lei e em que ponto essa citação implica nos dias de hoje? Vamos acompanhar apenas duas passagens bíblicas que citam o dízimo antes da lei que foram instituídas no Sinai. As passagens envolvem Abraão um dos patriarcas e Jacó dois dos patriarcas de Israel. Essa passagem envolve esses dois e nós vamos analisar as duas. Primeiro eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 14 do versículo 17 ao versículo 20 Gênesis o primeiro livro da Bíblia capítulo 14 do verso 17 ao verso 20 diz assim acompanhe aí na tela E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro depois que voltou de ferir a Kedorlaumé e aos reis que estavam com ele até ao vale de Savé que é o vale do rei o verso 18 diz E Melquisedeque rei de Salém trouxe pão e vinho e era este sacerdote do Deus Altíssimo verso 19 E abençoou e disse Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo o possuidor dos céus e da terra verso 20 E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo Todas as citações são da edição Almeida corrigida e fiel O que estava acontecendo aqui? Você lembra da história de Abraão quando saiu de Urro dos Caldeus convocado por Deus e era para sair da sua terra da sua parentela Mas Abraão leva consigo o seu sobrinho Ló e ambos eram ricos e depois de conviverem um certo período juntos começa a haver contendas entre os pastores de Ló aqueles que cuidavam dos rebanhos de Ló e os pastores de Abraão E aí Abraão chega como sensato diz que não era bom que eles brigassem porque eram parentes e faz uma proposta a Ló para que Ló escolha para que lado ele vai seguir e Abraão seguiria para o outro lado porque ambos não poderiam conviver juntos devido a terem grandes rebanhos e a estar tendo problemas Ló olha as campinas de Sodoma e Gomorra lindas e escolhe aquele lado e ali Ló escolheu uma coisa que aparentemente era boa mas depois vai se tornar um laço para ele Abraão segue para o outro lado Ló passa a viver em Sodoma e Gomorra e a ver a prostituição a ver as coisas que ocorriam em Sodoma e Gomorra e que eram prejudiciais a fé que ele tinha no Deus eterno e depois há uma guerra de quatro reis contra cinco você encontra isso lá em Gênesis capítulo 12 13 14 você vai ver que os reis invadem Sodoma e Gomorra e levam os bens dos reis de Sodoma e Gomorra e também os bens de Ló aí Abraão entra na jogada e Abraão junta alguns dos seus homens e vai perseguir esses reis e toma os despojos ou seja uma guerra acontece Abraão toma os despojos que foi tomado desses reis inclusive os bens de Ló e quando volta aí há esse diálogo do rei de Sodoma que saiu ao encontro de Abraão descrito em Gênesis 14, 17 e 20 e há uma proposta para que Abraão fique com os despojos de guerra mas Abraão diz não de forma nenhuma para que não digas que enriqueceu Abraão então Abraão diz entrega os dízimos de tudo que foi despojado da guerra Abraão não deu os dízimos dos seus bens Abraão deu os dízimos dos despojos daquela guerra ele foi guerreou e conquistou e quem guerreava e ganhava tinha direito a ficar com as riquezas mas Abraão abriu mão disso para que não dissesse que eles haviam enriquecido Abraão então Abraão entrega os dízimos de todos os dispostos de guerra e o restante devolve para os reis de Sodoma e Gomorra e os seus donos então nós vemos aqui que o dízimo é citado até na pessoa do sacerdote Melquisedeque que aparece pela primeira vez aqui e depois a gente vai ter uma noção exata do que significa esse Melquisedeque que é a pré figura de Cristo é o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque sacerdote eterno lá no livro de Hebreus nós vamos entender mais algumas coisas sobre isso mas não vem o caso agora então a gente vê que a primeira citação do dízimo nesta passagem somos dito que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque presumivelmente como uma expressão de gratidão a Deus por capacitar e a conceder resgatar o seu sobrinho Ló Abraão não recebeu a obrigação a obrigatoriedade de Deus de dar o dízimo e não seria ladrão se não tivesse dado até porque ele não deu o dízimo dos seus bens que tinha muitos Abraão era riquíssimos tinha muita riqueza muito gado muitos escravos muita coisa Abraão tinha mas o dízimo foi dado dos despojos da guerra então vemos aí que o dízimo foi praticado antes da lei nesse contexto aqueles que creem que o dízimo é mandatório para os crentes do novo testamento argumentam o que uma vez que o dízimo foi praticado antes da lei mosaica fosse dada ele forçosamente também tem que ser praticado depois da lei mosaica que tem sido feita obsoleta pelo estabelecimento do novo pacto da nova aliança através do sacrifício de Cristo conforme nos ensina Hebreus capítulo 8 versículo 13 no entanto antes que chegamos a qualquer discussão dura decisão dura e apressada olhemos de mais perto o texto acima o texto de Gênesis capítulo 14 verso 17 e façamos algumas observações vamos analisar mais cuidadosamente o texto não há nenhuma evidência nesse texto de que dizimar foi ordenado por Deus de fato tudo no texto nos leva a crer que dar o dízimo foi completamente uma decisão livre espontânea da escolha de Abraão como tal foi completado voluntariamente como veremos pouco depois em nosso estudo o dízimo na lei de modo algum era voluntário era obrigatório mas aqui estamos falando do dízimo antes da lei vamos ler aí Gênesis capítulo 28 versículo 20 a 22 e vamos ver a segunda citação da bíblia sobre o dízimo a primeira já vimos em Gênesis capítulo 14 verso 17 a 20 Abraão voluntariamente e a segunda vamos ver agora em Gênesis 28 de 20 a 22 falando a respeito de Jacó e Jacó fez um voto dizendo se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir versículo 21 e eu em paz tornar a casa de meu pai o Senhor me será por Deus verso 22 e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo segunda citação bíblica a respeito do dízimo de forma voluntária nada a ver de obrigatoriedade Jacó nesta passagem está fazendo um voto que era muito comum naqueles dias um voto em resposta a uma visitação que recebeu de Deus em um sonho todos conhecem a história de Jacó Jacó era conhecido como enganador enganou seu irmão Ezaú enganou seu pai para usufruir da benção da primogenitura e agora Jacó estava naquele caminho de fazer um voto a Deus a respeito da viagem que pretendia fazer que se Deus o abençoasse se Deus fosse com ele ele iria dar o dízimo dos seus bens veja que é uma promessa é um voto não foi feito e cumprido diretamente esse voto só foi cumprido 20 anos depois e não há relatos de que venha ser outras vezes mas vamos em frente o texto diz que eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaac esta terra em que estás deitado darei a ti e a tua descendência no verso 14 e a tua descendência será como pó da terra e estender-se a o ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra o verso 15 diz e eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a esta terra porque não te deixarei até que haja cumprido o que tenho falado verso 13 e verso 15 então encontramos aí Deus falando a Jacó no sonho na visão na revelação que teve antes de Jacó expressar o que está em Gênesis capítulo 28 verso 20 a 22 ou seja o voto que Jacó fez de dizimar Deus falou com Jacó mas não requereu de Jacó o dizimo mas Jacó entendeu e dispôs no seu coração de que se Deus cumprisse aquilo que estava dizendo ele iria dizimar ofertar dos seus bens isso que acontece em resposta Jacó fez o voto de que se Deus guardasse sua promessa ele por sua vez daria o dizimo novamente uma semelhança ao exemplo de Abraão voluntariamente a pessoa decidiu voluntariamente dar o dizimo esse é o texto que fala do dizimo antes da lei Jacó ainda adiou essa promessa por 20 anos até depois da volta a Canaã quem conhece a história bíblica sabe do tempo que Jacó fez ao tempo que ele foi cumprir e esse período que ele não deu estaria ele sobre maldição estes dois são os únicos relatos que a Bíblia cita no Velho Testamento antes da lei ser dada a lei que foi dada exclusivamente a nação de Israel ambos são exemplos de algo voluntário e nenhum desses dois dizimar foi pedido por Deus em nenhum dos personagens Abraão e nem Jacó segundo ponto que a gente precisa analisar se nossa única evidência para obrigar crentes sobre o novo pacto sobre o novo testamento a dizimarem se apoia nestas duas passagens de Gênesis parece que estamos nos apoiando num fundamento muito inseguro porque hoje é ensinado a obrigatoriedade do dízimo nas igrejas evangélicas e os textos citados antes da lei mostram a voluntariedade de Abraão e de Jacó segundo ponto do nosso estudo dizimando sobre a lei mosaica já vemos aí os únicos pontos que a Bíblia fala a respeito do dízimo antes da lei agora vamos ver o dízimo dentro da lei como foi implementado como foi estabelecido como foi requerido por quem para quem analise comigo o que ensina a Bíblia sobre o dízimo dentro debaixo do período da lei mosaica nessa sessão do nosso estudo examinaremos todas as passagens significantes que descrevem o dízimo sobre a lei nas escrituras eu convido você a analisar a primeira passagem que está lá em Levítico capítulo 27 versículo de 30 a 33 Levítico 27 de 30 a 33 nos diz o seguinte também todas as dízimas do campo da semente do campo do fruto das árvores são do Senhor santas são ao Senhor porém se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa acrescentará sua quinta parte sobre ela no tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho tudo o que passar debaixo da vara o dízimo será santo ao Senhor não se investigará entre o bom e o mal nem o trocará mas se alguma maneira o trocar tanto um como o outro será santo não serão resgatados as dízimas do fruto da terra da cria dos animais pertenciam ao Senhor a décima parte do que o campo produzisse do que os animais produzisse pertenceria ao Senhor nós encontramos aí o dízimo sendo instituído dentro debaixo sob a lei mosaica quando na divisão das terras nós encontramos claramente uma das tribos então essa tribo recebe a responsabilidade de servir ao Senhor de cuidar das coisas sagradas elas não teriam os moradores dessa tribo não teriam terras para plantar logo não teriam que dizimar porque o dízimo era exclusivamente produtos do campo crias do gado das ovelhas nada tinha a ver com dinheiro e nós vamos ver isso mais a frente também note que nesta passagem o dízimo é descrito como sendo parte do produto da terra da semente do campo do fruto das árvores do gado do rebanho o dízimo não era dar dinheiro como as igrejas transformaram hoje em local algum das escrituras você encontrará o dizimar em dinheiro 10% do seu salário ademais o dízimo era provavelmente dado em base anual a colheita ao ser concluída tinha que ser retirada 10% no final do ano o rebanho era contado passava por debaixo da vara e a décima parte era ofertada ao senhor cada ano depois que a terra tinha sido colhida as pessoas traziam para os sacerdotes as décimas partes de suas colheitas e do aumento da manada e do rebanho daí penso que podemos imediatamente ver que nossa contribuição semanal ou mensal de 10% da nossa renda monetária difere muito da prática do dízimo que encontramos na bíblia esse é um ponto o segundo texto que eu quero que você analise sobre o dízimo dentro da lei debaixo da lei está lá no livro de números capítulo 18 verso 21 e 24 números 18 verso 21 e 24 o dízimo para os levitas e eis que os filhos de Levi tendo dado todos os dízimos em Israel por herança pelo ministério que executam o ministério da tribo de Levi não recebeu herança não recebeu terra não recebeu possessão na terra prometida a terra conquistada foi dividida em 11 partes a tribo de Levi não recebeu eram 12 tribos de Israel a tribo de Levi recebeu a incumbência de receber os dízimos das 11 tribos dos seus irmãos e de trabalhar no serviço sagrado do Senhor eles não plantavam eles não colhiam eles não dizimavam eles trabalhavam no serviço do Senhor a tribo de Levi não tinha herança era sustentada através dos dízimos e das ofertas que eram endereçadas para o sustento da tribo dos levitas o ministério da tenda da congregação e nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram não eram todos os filhos de Israel que podiam chegar à tenda apresentar sacrifícios fazer os serviços era alguém da tribo de Levi ou seja os levitas que nada tem a ver com o que as igrejas se intitulam hoje de cantores os levitas não eram só cantores os levitas eram tocadores os levitas eram sacerdotes os levitas eram ministradores eram aqueles que tinham a responsabilidade do trabalho no templo esses eram levitas verso 23 mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação e eles levarão sobre si a sua iniquidade pelas vossas gerações estatuto perpétuo será e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão os levitas não receberam terras logo não dizimavam porque os dízimos dos filhos de Israel das onze tribos que oferecem ao Senhor em oferta alçada tendo dado tenho dado por herança aos levitas por quanto eu lhes disse no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão Deus deixou os levitas sem terra mas não deixou os levitas desabrigados Deus deixou os levitas sem terra mas providenciou o dízimo das tribos das onze tribos para que sustentasse a tribo dos levitas note nesse texto que o dízimo foi planejado isso mesmo planejado para ser o sustento dos levitas uma vez que estes não tinham nenhuma herança na terra mas receberam a benção de administrar o que era sagrado no livro de números capítulo 18 versículo 31 a escritura diz e o comereis em todo lugar vós e as vossas famílias porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação o dízimo foi o pagamento a recompensa que Deus supriu para os levitas isso mesmo pelos seus serviços sacerdotais isto é similar ao sustento que os funcionários do governo recebem hoje no nosso país através dos impostos e taxas pagos pelo trabalhador comum os levitas comiam daquilo que era sacrificado daquilo que era ofertado pelas demais tribos ao senhor e a gente vai ver mais a frente esse estabelecer sendo perpetuado no povo de Israel outro texto que eu quero que você analise comigo é Deuteronômio Deuteronômio capítulo 14 versículo 22 acompanhe aí na tela o dízimo para o festival certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente que cada ano se recolha no campo permita-me fazer um parênteses aqui há quem defenda que o dízimo é citado aqui nesse período em fruto do campo em gado porque não existia moeda isso não é verdade quem ler a bíblia sabe muito antes da nação de Israel ser instituída já existia moeda já existia moeda nós temos relatos de que Abraão comprou o campo para sepultar Sara e pagou em moedas muito antes da nação de Israel existia e outros relatos bíblicos então já existia o dinheiro já existia o money monetário a grana mas o dízimo citado na bíblia nada tem a ver com dinheiro pense nisso abra um parênteses aí pense nisso certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente que cada ano se recolher no campo verso 23 e perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome comerás os dízimos do teu grão do teu mosto e do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias olha que coisa Deus haveria de escolher um local e esse local foi Jerusalém posteriormente onde os dízimos deveriam ser levados e esses dízimos deveriam ser comidos peraí você leu você entendeu você percebeu o verso 23 ele diz e perante o Senhor teu Deus no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome comerás os dízimos do teu grão do teu mosto e do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas para que aprendas a temer o Senhor teu Deus em todos os teus dias era pra comer pense nisso verso 24 e quando o caminho te for cumprido que os não possa levar ou seja a terra era imensa a nação de Israel era grande Jerusalém ficava num ponto quando alguém morasse distante demais de Jerusalém que a quantidade de dízimo ou seja de cereais da colheita de bois de ovelhas fosse grande e dificultosa de levar para Jerusalém para o festival então eles deveriam fazer o que olha o que a Bíblia diz é a única citação que a Bíblia dá a entender da transformação do dízimo que era alimentos cereais animais em dinheiro e nada tem a ver com o que é feito hoje veja aí o verso 24 diz e quando o caminho te for cumprido que os não possa levar por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali opor o seu nome quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus e aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma por vacas por ovelhas por vinho por bebida forte e por tudo o que te pedir a tua alma come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas pois não tem parte nem herança contigo o que vemos aqui vemos Deus determinando o local que ele iria receber os dízimos e exortando aos filhos de Israel a quando os dízimos fossem muito muito grão muita colheita muito gado muita ovelha eles poderiam vender aqueles bens que iam ser dizimados apresentados ao Senhor e ao chegar em Jerusalém levando esse dinheiro comprar tudo que a sua alma quisesse inclusive bebida forte boas, ovelhas e se alegrarem porque o dízimo dos festivais era para isso era uma festa diante do Senhor era se alegrar na presença do Senhor mas não deveriam esquecer dos levitas que habitavam dentro das suas portas porque eles não tinham herança no livro de Números capítulo 18 versículo 21 acompanhe aí na tela nos diz que Deus deu todo o dízimo em Israel para ser herança para os levitas se todo o dízimo foi dado aos levitas então como é que este dízimo que nós lemos aqui em Deuteronômios 14, 22 a 27 é dito para ser usado para as festas e festivais religiosos de Israel uma coisa que passa desapercebida aí mas nós vamos tentar entender a resposta tem que ser que este é um segundo dízimo diferente daquele que era para ser entregue aos levitas o primeiro era para ser usado para o sustento dos levitas o segundo para prover para os festivais religiosos que aconteciam de ano em ano tanto assim que chegou a ser referido como o dízimo para o festival o povo de Israel devia usar este dízimo para comer e se alegrar na presença do Senhor em Jerusalém o local que ele escolheu para estabelecer o seu nome se fosse demasiadamente longe a morada dele para Israel poderia vender levar o dinheiro chegar lá comprar tudo que a sua alma desejasse inclusive bebida forte porque a festa duraria vários dias e eles iriam se alegrar na presença do Senhor este dízimo para o festival tornou possível ao povo de Israel ter coda a comida bebida necessária para que pudesse usufruir gozosamente das festas religiosas de Israel e adorar ante o Senhor e as festas duravam sete dias prolongadas muita comida muita bebida outro texto que eu quero que você leia comigo é Deuteronômio capítulo 14 versículo 28 a 29 faz menção ao dízimo para os pobres veja que encontramos o dízimo para os levitas o sustento da tribo que não recebeu terra o dízimo para os festivais que eram as festas realizadas de ano em ano e agora um terceiro dízimo o dízimo para os pobres veja aí Deuteronômio capítulo 14 de 28 a 29 ao fim dos três anos esse dízimo era tirado de três em três anos veja só ao fim de três anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano no final do terceiro ano tirará todos os dízimos naquele mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas o verso 29 diz então virá o levita aquele que não tinha tribo que não tinha terra melhor dizendo pois nem parte nem herança tem contigo ou seja vocês as onze tribos receberam terra para plantar para produzir para criar os levitas não receberam o estrangeiro que eram aqueles que habitavam Israel mas que não eram naturais da nação Israel o órfão que eram aqueles que não tinham pais não tinham mãe as viúvas que eram aquelas que não tinham maridos portanto não tinham a quem sustentar quem ou as sustentar que estão dentro das suas portas e comerão comida dízimo comida comerão e fartar-seão para que o Senhor Deus te abençoe em toda obra que has de fazer as tuas mãos veja que há uma ligação direta do dízimos com comida sustento alimento nada a ver de dízimo contribuição financeira entenda isso abra sua mente entenda isso aqui somos ensinados a respeito de um terceiro dízimo o primeiro o dízimo para o sustento dos levitas o segundo o dízimo dos festivais e o terceiro em Deuteronômio 14 28 29 o dízimo para os pobres que era tirado de 3 em 3 anos e era exclusivamente para o sustento dos pobres veja que coisa portanto podemos ver aí uma conta simples 10 mais 10 mais 10 ou 10 mais 10 e mais 3 por cento porque esse último dízimo era de 3 em 3 anos veja que o dízimo no Velho Testamento era diferente do dízimo que é cobrado hoje nas igrejas você percebeu alguma semelhança não há o dízimo que é cobrado hoje nas igrejas ele é entregue na tesouraria da igreja e ele é usado para muitos fins e uma mísera uma pequena uma insignificante parte é usado na alimentação dos pobres você já parou para pensar nisso medite comigo abra sua mente vamos continuar no nosso estudo o dízimo para os pobres não devia ser ajuntado em Jerusalém como o dízimo dos festivais como o dízimo dos levitas mas nas aldeias cada um na sua própria casa as pessoas de cada aldeia deviam trazer uma décima parte de suas colheitas e rebanhos e ajuntar tudo para prover para os pobres da aldeia da comunidade em que eles viviam incluindo os estrangeiros que não eram da nação de Israel os órfãos que não tinham pais e as viúvas que não tinham marido alimento sustento para os necessitados e nós vamos ver essa simetria lá nos evangelhos quando Jesus vai nos dizer vinde benditos de meu pai porque estive nu e me vestiste estive com fome e me deste de comer estive com sede e me deste de beber coisas feitas aos pobres aos necessitados e as pessoas vão dizer quando Senhor te vimos com fome te damos de comer com sede quando fizeste a um destes pequeninos a mim o fizeste aí nós vamos começar a entender o dismo para os dias de hoje nós vamos começar a entender onde está o erro na questão de dizer de pregar como eu mesmo preguei porque fui ensinado assim de que quem não dá o dismo está sobre maldição vamos prosseguir em muitos aspectos parece que o dismo exigido debaixo da lei é hoje similar a taxação que o governo impõe sobre nós Israel era governado por uma teocracia Israel era governado por uma teocracia ou seja Deus era o comandante sobre ela o povo era responsável por prover para os trabalhadores do governo quem eram os trabalhadores do governo na teocracia de Israel os sacerdotes os levitas eles trabalhavam para Deus para os dias santificados ou seja as festas de alegria ao Senhor os festivais e para os pobres os estrangeiros as viúvas e os órfãos assim era o sistema e foi muito bem montado e projetado por Deus para que não houvesse necessitado na nação de Israel Neemias capítulo 12 verso 14 verso 44 desculpe Neemias capítulo 12 verso 44 nos diz assim acompanhe comigo aí na tela também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras dos tesouros das ofertas alçadas das primícias dos dízimos para ajuntarem nelas dos campos das cidades as partes da lei para os sacerdotes e para os levitas porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ou seja que trabalhavam ali note que o texto diz que os dízimos eram exigências da lei estes dízimos não eram voluntários como foi nas vidas de Abraão e Jacó similarmente lemos em Hebreus capítulo 7 versículo 5 acompanhe aí e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio tem ordem segundo a lei de tomar o dízimo do povo isto é de seus irmãos ainda que tenham saído dos lombos de Abraão indiscutivelmente o dízimo nunca foi voluntário sobre a lei de Moisés note aqui que nos dias de Neemias homens eram indicados para ajuntarem as ofertas e os dízimos em câmaras designadas para aquele propósito particular estas câmaras eram para os bens armazenados não eram bancos casa do tesouro não é banco casa do tesouro eram armazéns para guardar o mosto o cereal o azeite o vinho o gado era para isso e depois se tornaram conhecidas como casa do tesouro as câmaras isto se tornará importante quando olharmos para o nosso próximo texto em Malaquias capítulo 3 você observou que há uma distorção na mensagem pregada tragam todos os dízimos a casa do tesouro o que era a casa do tesouro não eram as igrejas porque não existia igrejas não era o templo porque o templo não é a casa do tesouro a casa do tesouro eram as câmaras os armazéns que foram construídos para guardarem os alimentos que eram ofertados e dizimados a casa do tesouro eram armazéns galpões onde se guardava os alimentos que serviria de sustento para os levitas que eram a tribo que não recebeu herança nada a ver com o que é ensinado hoje nas igrejas pense nisso vamos ver aí Malaquias capítulo 3 versículos de 8 a 12 um texto bastante usado e que eu também usei bastante preguei bastante sobre isso porque fui ensinado dessa forma e aquela história que eu te falei no início você se decide numa igreja você recebe a doutrina da igreja como verdade absoluta e você nesse pacote recebe também que as outras ensinam errado diferente nesse ou naquele ponto e que a certa é que você está recebendo e eu recebi essa mensagem de que quem não dá o dízimo está roubando a Deus está debaixo de maldição o gafanhoto o devorador que se ensina o que é o diabo mas que nós vamos ver que não tem nada a ver com o diabo iria destruir a sua renda abra os seus olhos abra o seu pensamento e veja comigo Malaquias capítulo 3 verso de 8 a 12 Malaquias capítulo 3 Malaquias capítulo 3 Malaquias capítulo 3